Olá, meus amores! Preparados para mais uma aula? Vamos lá! A nossa área de hoje é Ciências Humanas com o tema Revisão Minha Cidade. Feira de Santana. No século XVIII, o casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa ergueu uma capela na fazenda Santana dos Olhos d'Água, em homenagem à santa da sua devoção, Senhora Santana. Começava a nascer ali um ponto obrigatório de tropas, viajantes e tropeiros, procedentes do Alto Sertão Baiano e de outros estados, a caminho do Porto de Cachoeira, então, a vila mais importante da Bahia. Surgia ali cada vez mais próspero comércio de gado, ao lado de uma feira periódica. Por isso que nós celebramos, e faz parte da nossa cultura, o homem sertanejo. Esse ritmo de desenvolvimento do povoado exigiu a construção de ruas largas, onde começaram a ser instaladas cabas comerciais, em grande quantidade, para atender a população local e de brasileiros de outros estados e de estrangeiros que vieram para cá. Fotos antigas da nossa cidade mostram como eram largas as ruas, onde funcionava a feira, imagens lindas da nossa cidade. As divisões das cidades. A feira está dividida em paicos e distritos. A feira de Santana, ela é uma cidade grande, que fica no Nordeste. É uma das principais cidades do estado da Bahia. Os bairros mais populosos da nossa cidade são Somba, Campo Limpo, Mochila, Conceição, Brasília, Mangabeira, Calumê, Queimadinha, Gabriela e o Parque P. Ao lado vocês estão vendo a imagem do mapa da nossa cidade. As divisões onde estão os bairros, distritos. Quem conhece o cartão postal da nossa cidade? A Caixa d'Água do Somba, é isso mesmo. A feira de Santana também possui bairros industriais. O SIS Tomba, SIS BR-324 e o SIS Norte. E também possui oito distritos. Bom Fim de Feira, Governador João Carneiro, Humildes, Jaguara, Jaíba, Maria Quitéria, Matinha e Ticuaruçu. Vamos brincar um pouco para acessar a sua memória? Vamos lá? O que é o que é? Olha para a imagem e me diz qual é o bairro. Vamos lá? Isso mesmo. Olhos d'Água. Você vai ter que descobrir o nome do bairro olhando para as imagens. Próximo bairro? Vamos lá. Qual é o nome desse bairro? Isso mesmo. Asa Branca. Próximo bairro? Que bairro será esse? Imagina aí. O Campo do Gado. Esse está fácil. Que bairro é esse? Papagaio. Será que tem mais algum bairro para a gente descobrir através das imagens? Qual o nome desse bairro, gente? Vocês sabem? Sabem sim. Essa é a famosa Pedra do Descanso. Tem mais algum bairro para a gente descobrir? Não. E parabéns para quem acertou todas as dicas. Pelas dicas, né? Viu a dica, lembrou o nome do bairro. A nossa cidade tem bairros com os nomes diferentes porque foram homenagem a algum momento. Como o bairro da Gabriela, que as suas ruas são nomes de novelas. O que você sabe sobre as manifestações culturais da nossa cidade? Nós estudamos sobre elas durante esse percurso. Você recorda? Vamos lá? A cultura mais popular de Feira de Santana é a cultura sertaneja. E em segundo lugar é a cultura afro-brasileira. As festas tradicionais da nossa cidade são a Micareta, o São João no Distrito de São José, São Pedro no Distrito de Humildes, a Expofeira, a Festa do Vaqueiro no Distrito de Jaguara, a Festa de Rei no Distrito de Ticuaruçu e o Bando Anunciador. A Micareta de Feira de Santana é o primeiro carnaval fora de época da história. Ocorrendo desde o ano de 1937 e tornou-se uma das maiores festas populares da região. Atualmente é realizada entre a quinta-feira e o domingo no mês de abril, com atrações nacionais, estaduais e locais. Essas são imagens que a Pró trouxe da nossa Micareta. Essa foto é de um dos primeiros Micaretas da nossa cidade. Aqui mostra a Micareta sendo realizada na Avenida Jaquilio Vazas, nas décadas de 80 a 90. E essa última foto já na Avenida Presidente Luta. Essa é do ano de 2015. E eu trouxe um vídeo para vocês assistirem. Vamos lá? Estamos aqui no Bloquinho Kids da Polícia Militar. O Bloquinho está sendo muito animado e muito legal. Muitas crianças estão se divertindo e animadas dançando. Estamos aqui com o Luana Andrade, no Bloquinho Kids da Polícia Militar. Luana, o que você está achando do Bloquinho Kids da Polícia Militar? Maravilhoso. Uma bela iniciativa da Polícia Militar, trazendo a criança, aada toda, para poder participar com alegria e juntar mais, porque a Polícia Militar também é uma família. Gabi, o que você está achando do Bloquinho Kids da Polícia Militar? Maravilhoso. A família, todo mundo juntinho dançando. Essa é a maravilha que o Trio Elétrico faz. A gente está espalhando um monte de alegria para todos. Eu amei a ideia de desfilar com eles. Antes a gente ficava só no camarote e esse ano resolveram espalhar alegria em toda a cidade. E a gente está aqui juntinho para fazer toda essa maravilha. Quem quer saber sempre consegue receber a palma e esse anocoal. Amém. 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 Pois é, turma, essa foi uma das cenas dos nossos mincaretas no bloquinho das crianças proporcionadas pela Polícia Militar do Estado da Bahia. E agora nós vamos ver outras festas. O São João de São José, no distrito de Maria Quitéria, o São Pedro de Humildes e a exposição. A expofeira começou com a exposição de gado no bairro do Campo do Gado na década de 70 e passou a ser essa festa maravilhosa no Parque João Martins da Silva. Há 24 anos, a festa que mostra a tradição, a memória e a vida dos vaqueiros é realizada no distrito de Jaguara. Você sabe que festa é essa? Pois é, essa é a festa do vaqueiro, a celebração da nossa cultura. A primeira cultura celebrada em Feira de Santana, vivenciada porque a nossa história começa com a história do vaqueiro. E nós também temos a festa de reino, o povoado de Tifariçu. A mistura de cultura e tradição que acontece no domingo depois de 5 de janeiro, que é o dia de reis. Um dos pontos mais altos da festa é a apresentação do reis Lado de São Vicente, que é considerado há décadas um dos mais importantes em termos culturais do nosso município. Aqui estão algumas fotos da festa de reis lá do distrito de Tifariçu. Eu também trouxe esse vídeo para você assistir comigo. Vamos lá? A festa de reis Lado de São Vicente. Olá pessoal, tudo bem? O mês de janeiro chegou e com ele o fim das festas natalinas. O dia 6 de janeiro é o dia da folia de reis, que marca a visita dos três ex-magos ao menino Jesus. E claro, não poderia terminar sem festa. Aqui em Feira de Santana, duas festas são tradicionais. Uma no distrito de Tifariçu e outra na Cidade da Cultura. A TV Olhos d'Água foi lá conferir como foram as festas neste ano. Veja! Os grupos de reis Lado de Tifariçu e Estrela de Belém se preparam para a apresentação. É dia de festa para se despedir do Natal. Estandarte na frente e os três ex-magos puxaram o cortejo convidando todo mundo para a folia de reis. Uma tradição que chegou no Brasil pelos portugueses no período colonial. E hoje é mantida por grupos como estes, que saem pelas ruas do distrito de Tifariçu, em Feira de Santana, encantando pessoas de todas as idades. Hoje eu fico feliz por estar dando continuidade a essa festa cultural tão bonita que é a festa de reis de Tifariçu e o reisado de Tifariçu também. E eu, brevemente, quero passar para os meus filhos. É muito gratificante demais estar aqui hoje neste momento. E por onde passa, vai aumentando o número de pessoas que vão seguindo o cortejo. No reisado de Tifariçu, a festa da cultura popular se faz presente das mais variadas formas. Mas é no palco e no chão que o povo cai no samba. Afinal, como diz a letra da música, cantar reis não é pecado. Samba no pé, figurino colorido, saias estampadas que rodam no gingado do samba. Sandálias de couro, chapéus de fitas e muita, mas muita alegria. Tudo para manter o encantamento do nascimento de Jesus. Bom filho, a casa retorna. E essa laguna que houve nesses três anos, nós vamos recuperar o nosso reisado de São Vicente. Nós vamos tentar recuperar também esse casarão. Vamos dar dignidade às pessoas que estão aqui lutando para que essa cultura continue. E você pensa que a festa terminou lá no distrito de Tifariçu? Nada disso. O grupo Estrela de Belém, que fez o reisado lá em Tifariçu, também foi para outra festa na semana seguinte, agora na Cidade da Cultura. E se os magos percorreram o Oriente, seguindo uma estrela até encontrar o menino Jesus, aqui a lua cheia mostrava o caminho para o pessoal recontar essa história, percorrendo as ruas do Conjunto João Paulo, até chegar na Cidade da Cultura e manter viva a tradição. Eles chegaram trazendo o colorido e a alegria da festa para a Folia de Reis. E quem estava na Cidade da Cultura saiu para acompanhar de perto a chegada do grupo. Viva Santo Rei! É uma grande alegria para nós, que o Reisado de Belém, estamos aqui com vocês, realizando essa festa de Santo Gênesis. Aqui, os pés também davam um tom da oração cantada, para homenagear Jesus. E foi com essa mistura de religião e cultura popular, que o pessoal varou a noite, celebrando a vida. Para não esquecer o verdadeiro significado do nascimento de Jesus, e manter a alegria, a harmonia e a união do Espírito do Natal presentes o ano inteiro. Viva Santo Rei! 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 E aí, turma, gostaram de conhecer um pouco dessa cultura? Então, vamos continuar a nossa aula. Vamos lá. E o Bando Anunciador? O Bando Anunciador é uma das mais antigas tradições da nossa cidade. Havia sido extinto no ano de 1987. Mas, em 2007, foi revitalizado pelo Cuca. E, de lá para cá, o desfile foi crescendo cada vez mais, recuperando a força e a representatividade cultural que possuía no passado. Aqui, algumas imagens do último desfile antes da pandemia. Lembrando que todas essas festas são da nossa região, mas estão suspensas por conta da pandemia, por causa do coronavírus. A economia ferida. Vocês já sabem que a economia é baseada em atividades que geram renda para a cidade, para as pessoas. A nossa cidade, ela tem o comércio, a agropecuária e o setor industrial. O comércio é o ponto forte da economia ferida. A agricultura e a pecuária da região mantêm a abastecida das feiras locais e as famílias produtoras. A indústria de Peira de Santana é diversificada e se destaca na produção de diversos produtos como produtos alimentícios, materiais de transporte, materiais elétricos, mecânica, química, utensílios domésticos, vestuários, textos, móveis, máquinas e equipamentos, autopeças, bebidas, papel e papelão e até aeronáuticos. Aqui tem as imagens do comércio da nossa cidade. Poucas imagens, mas porque o nosso comércio, ele é muito grande e forte. Também temos aqui algumas imagens das zonas rurais dos distritos que abastecem as feiras da nossa cidade. A pecuária da nossa região e também imagens aéreas do CIS, do CIS-724, do CIS-Somba. As personalidades ferentes. Para o que são as personalidades? As personalidades são pessoas que ganham destaque na mídia. Nós temos músicos, artistas plásticos, nós temos escritores feirentes que são destaque na nossa cidade, na Bahia, no Brasil e no mundo. Como vocês são pequenininhos, podem não conhecer alguns desses que a Pro vai falar. Por isso eu escolhi alguns. E os pais da época que a Pro também era um pouco criança, bem mais novinha, para você conhecer. Olha só, os músicos, eu separei para vocês. Carlos Pita e Márcia Pôr. Corda Lista, Bully Bully, Franklin Machado e Zardin Marques Pôr. Artistas plásticos, Juracê Dória e Luiz Gomes. E um vídeo falando um pouco sobre Bully Bully, o nosso Corda Lista. Eu sou Antônio Ribeiro da Conceição, a flor do norte baiano, companhia brasileira da República Federal. Moço do Código da Lei, agidor do errado, cachola que Deus me deu, espetou juramentado. Se perguntar cadê ele, está aqui, seu criado. Fio de Mané Jararaca, que mora na Loca da Pedra. Se meter o pé com ele, vai ver o rolo da queda. É este moço que está na sua beira, cravo das moças e alecrim que cheira. E fio de Isabel Ribeiro da Conceição, doceira, loceira, benzedeira, parteira. E outros eiras por aí, assim como Parideira, que foi do ato de Pari que nasceu. Bully Bully, cantador repentista, ator, escritor de literatura de cordel, violeiro, sapateador, tiraneiro, chefe do samba rural da sua região gostosa, que é Antônio Cardoso, chão que me viu nascer e guiou meus primeiros passos. Então, é isso aí. Desfilei pelos rios caudalosos, imitando os antigos bandeirantes, procurando safira e diamantes, demonstrando ser um dos corajosos, palmilhando caminhos, tortuados, sem temer fome, sede ou solidão. Tive por alimento a emoção, tive por recompensa o dessabor. Garimpei a jazida do amor, encontrei a pepita da paixão. O verão da tristeza chegou cedo, pra secar o açude do prazer. Fez murchar o jardim do bem querer, o quindim do amor ficou azedo. No lugar de alface, nabe e bredo, só nasceu carrapicho no canteiro. A saudade ainda manda um mensageiro, avisa a sua dor, vai ser maior. Se a saudade matasse, era melhor, que fica furtigando o tempo inteiro. Bully Bully é uma das personagens da nossa cidade, de maior destaque da nossa cultura. Vamos continuar um pouquinho? Vamos lá? Vamos lá? Pois é. Nós encerramos com Bully Bully. Então, um beijo pra você e até a próxima aula. Be battle com Bully Bully. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá?